Olá, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, falando mais uma vez aqui do meu canal. Hoje eu trago uma pergunta, que na verdade eu sei que vai gerar alguma polêmica de início, tá? Que é, o que muda na sua vida se você tiver uma formação de hipnose? Vou refazer a pergunta. O que acrescentaria na sua vida se você tivesse uma formação de hipnose? Pra ser bem sincero, a minha resposta é bem óbvia, porque não muda nada. Como assim, Marrone? Igual qualquer outra formação, eu conheço pessoas que são psicólogos e têm uma vida frustrada. Eu conheço pessoas que são advogados e estão sempre enrolados. Eu conheço pessoas que têm uma formação na área financeira e estão sempre devendo. O que eu quero dizer com isso? Ter uma formação em hipnose não quer dizer nada pra você, nada. Agora, se você colocar em prática o que você aprende em uma formação de hipnose, aí sim você pode mudar a sua vida. O que você aprende basicamente em uma formação de hipnose? Na verdade, você aprende duas coisas. A primeira é a como hipnotizar e realizar auto-hipnose, deixando claro que toda hipnose é, na verdade, auto-hipnose. Quem faz o curso vai entender isso rapidamente. Então, você aprende a fazer isso. Você aprende a levar uma pessoa ao transe, você aprende a levar uma pessoa ao estado hipnótico. E, óbvio, que é o melhor de tudo, estar no estado hipnótico. E você aprende a influenciar uma pessoa ou você mesmo a partir do estado de transe. Somente isso você aprende. Você pode olhar 6 milhões de vídeos na internet. O que você vai aprender é isso. Como colocar uma pessoa em transe, como entrar em auto-hipnose e como sugestionar a partir da pessoa estando em transe. O que a gente tem que entender? A primeira coisa é que nós estamos acostumados a entrar em hipnose o tempo todo. Mas, geralmente, não é algo consciente. Nós estamos andando na rua e, quando vê, a gente está num lugar e não sabe onde está. Você está indo pegar água na geladeira e, quando vê, tu para e tu não lembra o que tu estava fazendo. Você está vendo um jornal, você está vendo uma televisão, quando vê, passa uma propaganda e essa propaganda te deixa hipnotizar. Você está vendo um filme e esse filme te deixa hipnotizar. Então, você aprende a reagir com isso. Então, isso é bem importante. Eu terminei minha segunda formação de hipnose e, hoje, mais do que nunca, eu tenho claro por que eu não assisto TV, por que eu não assisto quase nenhum seriado, por que eu não assisto propaganda, por que eu não olho jornal, por que eu não sou influenciado por essas mídias. Porque elas têm um poder de acabar com a minha vida e, aí, isso eu não posso aceitar. Então, a minha resposta, tá? Se você tiver uma formação de hipnose e não colocar em prática, não vai mudar nada. Se você tiver uma formação de hipnose e você conseguir colocar em prática, você vai ser outra pessoa. Você não vai ser mais influenciado ou manipulado pelas pessoas e pela massa. E você vai aprender a como vender a sua ideia para as pessoas e como ter um resultado melhor na sua vida a partir da auto-hipnose, tá? Então, é isso aí que eu queria deixar claro para que as pessoas, que as pessoas, acontece comigo, na verdade. Tu assiste um, faz um curso de hipnose, tu faz um curso, não, tu vê um vídeo, um filme e tu acha que vai sair de lá, fazendo as pessoas imitar uma galinha, perder a voz, imitar um dragão e... Não, não é assim. Passando mais informação e sendo claro, tá? De 100 pessoas, eu diria que 5 pessoas têm a capacidade de entrar nesse estado sonambúlico, que é o estado de delírio. Dessas, né, das 100, 5 entraram nesse estado, uns 45, 50% de pessoas que conseguiriam ser hipnotizadas. E as outras 50 pessoas não conseguiriam. Por quê? Porque a auto-hipnose é auto-hipnose e a auto-hipnose é concentração. Então, se a pessoa não tiver concentrada ou tiver medo ou não quiser, é impossível hipnotizar alguém assim, tá? Só para deixar claro e para ser um vídeo instrutivo, tá? Então, não tenho necessidade de esconder nenhuma informação. Só quero deixar claro se alguém estiver buscando uma formação de hipnose, o que vai encontrar. E se alguém estiver curioso para saber o que vai mudar na minha vida a partir da hipnose, essa é a resposta, tá? Qualquer dúvida, então, comenta aí embaixo que eu posso estar ajudando você, certo? Um grande abraço e até mais. Valeu!